Bom, pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula aqui do Errei na Matemática. Essa aula aqui é direcionada especialmente para os meus alunos do sétimo ano, ok? O que eu vou falar nessa videoaula aqui? Eu vou estar explicando a você, você meu querido aluno, especialmente você que é do sétimo ano, como calcular o volume de uma figura geométrica. No exemplo que eu vou dar aqui, é um exemplo que está na página 185 do livro desses meus alunos, e eu vou estar explicando como calcular aqui o volume dessa figura geométrica aqui, tá? Deixa eu até apagar aqui que eu deixei escrito aqui e esqueci de apagar. Bom, vamos lá. Para você saber calcular o volume dessa figura geométrica aqui, você tem que estar atento a alguns detalhes. Beleza? Primeiro, você tem que ver aqui, ó, que ele aqui tem 6 centímetros de altura. Esse lado aqui até aqui em cima é a altura. Este pedacinho aqui de largura, ele tem 5 centímetros, como você mesmo pode ver. Esse pedacinho aqui, ó, ou seja, daqui até aqui, mede 3 centímetros de altura. E a largura, ou seja, a largura deste, dessa figura geométrica toda é quanto? É 4 centímetros, olha aí que você fala. A largura é 4 centímetros da figura toda, ok? E o comprimento daqui até aqui no final, ele vale quanto? Ele vale 9 centímetros, ok? Lá em cima, eu só estou pedindo um pedacinho, ok? Aqui embaixo, eu estou marcando que é daqui até aqui. Então, beleza. Professor, como é que vamos fazer? Primeiro, para você calcular o volume dessa figura geométrica, você tem que desmembrar, tá? Para ficar fácil. Você vai desmembrar. Professor, como que eu faço isso? Você tem que perceber que ela é formada por dois paralelepípedos. Professor, não estou vendo esses paralelepípedos. Está vendo aqui, mas esquece aqui por enquanto. Imagina isso aqui. Finge que eu ainda não desenhei isso aqui. Vamos lá. Como que eu vejo que tem dois paralelepípedos ali? Olha só. Você vem aqui e continua essa linha aqui. Está vendo que aqui estava descendo? Aí chega ali e vai para lá. Esquece. Finge que desceu. Você cortou. Pegou serrote e cortou ali. O que aconteceu? Sobrou o lado de cá. Sobrou o lado de lá. Trazendo aqui para baixo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. que este lado, o nosso lado A, a nossa figura geométrica A, é esse pedacinho aqui, que ficou do lado de cá. Vou estar até marcando ali em cima. Como se essa figura que ficou do lado de cá fosse a figura A e a figura do lado de cá fosse a figura B. E aí, o que nós temos aqui? Professor, tenho 5 centímetros aqui, tenho 4 centímetros aqui e 6 centímetros aqui. de onde veio, de onde veio essa numeração? Olha, pensa comigo aqui agora para você entender e na hora da sua avaliação, na hora do seu exercício, você não errar, tá bom? Primeiro, esses 5 centímetros, professor, de onde surgiu? Esses 5 centímetros tem aqui de cima, tá vendo? Que a largura dele lá em cima, o comprimento dele é o quê? É 5, olha só, é 5, 5 centímetros. Eu só tirei lá de cima e joguei aqui embaixo, porque é a mesma coisa em cima, é a mesma coisa embaixo. E esse 4 centímetros, professor, não estou vendo. Esse 4 centímetros aqui, ele está dizendo que é a largura, a espessura da imagem, da figura geométrica. Ele está aqui, esse 4 centímetros está relacionado à imagem toda, porque é uma largura. Se você pegar aí um cubo na mão, por exemplo, você vai perceber que é uma largura igual ao cubo todo, né? Vamos dizer assim. E esses 6 centímetros, professor? Esses 6 centímetros aqui é a altura, olha só ele aqui do lado. Ele é a altura. Professor, mas eu estou vendo 9 centímetros ali. Gente, olha só, preste atenção, esse 9 centímetros aqui é a figura toda, daqui até aqui. Ó, daqui até aqui. Junta essa imagem para cá, essa figura geométrica, você puxa para cá, ela vai ficar igual a essa figura ali. Então, aqui, ela está desmembrada, ela está separada. Então, você pensa comigo. Como é que a gente calcula o volume de uma figura geométrica, de um sólido, né? Bom, neste caso aqui, por se tratar de um paralelepípedo, são dois paralelepípedos, nós iremos calcular o quê? Largura vezes altura vezes o comprimento. Resumidamente, 5 vezes 6, vezes 4, ok? Para a gente descobrir o volume da figura geométrica 1, beleza? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui primeiro o volume, né? Vamos botar aqui, volume, tá? Figura A. Vamos dizer que isso aqui é para descobrir o volume da figura A, desse pedaço aqui. Vamos lá. 4 vezes 5, vezes 6. 4 vezes 5, vezes 6. Vamos lá. 4 vezes 5 é 20, ok? 20, 20 vezes 6 é 20, vezes 6 é 120. Então, o nosso resultado final é 120, tá certo? O volume é 120. Não está certo, né? Porque a gente precisa colocar o quê? Centímetros ao cubo. Por quê, professor? Porque estamos falando de volume. Estamos falando de volume. Sempre que for volume, será elevado ao cubo. E a unidade de medida é centímetro. Estamos falando de centímetros. Então, é centímetros ao cubo, beleza? Então, vamos para a figura B. Deixa eu já escrever aqui, ó. Volume, figura B. Tá? Volume B. Vamos lá, gente. Professor, de onde surgiu este 4 centímetros aqui que eu não estou vendo? Eu estou vendo esse 4 centímetros e esse 3 centímetros lá em cima. Esse 4 centímetros é esse aqui, da largura. Lembra que eu separei a imagem B, figura B. Esse 4 centímetros se encontra no mesmo lugar. O 4 centímetros, ok? Beleza. E a altura? É a altura, ó. 3 centímetros de altura. Então, esse daqui e esse daqui, professor, eu estou vendo lá. Mas de onde você tirou esse 4 centímetros aqui, hein? De onde que foi, professor? Olha só, pensa comigo. Lembra que eu falei que daqui até aqui vale 9 centímetros? Ó, junta essa figura nessa daqui. Daqui até aqui tem que valer 9 centímetros, ok? Ok, professor. Então, se esse pedacinho aqui vale 5, quanto falta, né? Quanto falta para chegar a 9? Falta 4 centímetros. Então, ó, 4 centímetros. Está explicado de onde surgiu esse 4 centímetros, ok? Então, vamos lá. Preste atenção, porque a provinha de vocês está chegando, tá? A avaliação. Vamos lá, ó. 4 vezes 4 vezes 3. Professor, já me liguei. Vamos multiplicar lado vezes comprimento vezes altura, ok? Largura vezes comprimento e vezes altura. Resumindo, lado vezes lado vezes lado. Só pensar assim, ó. Olha lá, vezes 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3 é 48. 48, pessoal. 48, o quê? Centímetros ao cubo. Porque estou falando de área. Porque eu estou falando de volume. Se eu estivesse falando de área, já que eu estou aqui no assunto, seria centímetros ao quadrado. Professor, descobri quanto que vale essa área, né? Vale 48 centímetros ao cubo. E descobri quanto vale a figura, né? O volume da figura geométrica A, que vale 120 centímetros ao cubo. Só para consertar, não é área, tá? Volume ao cubo da figura B vale 48 centímetros ao cubo. Como que eu faço? Olha para essa imagem aqui. Nessa aqui que a gente quer descobrir o volume. Então, nós vamos ter que juntar, tá? E quando a gente junta, a gente soma, não soma? Então, vamos somar a figura A mais a figura B, ok? E aí, nós teremos aqui 120 mais 48. Vai ficar 168 centímetros ao cubo. Então, pessoal, espero aí que vocês tenham entendido o que eu acabei de falar. O que eu acabei de explicar, tá? Fica tranquilo, é fácil. É só vocês terem a visão de entender, de imaginar as figuras sendo separadas, beleza? No mais, muito obrigado. Se não entendeu, volta a videoaula e veja de novo até você entender, ok? Já deixa o seu like se você gostou do vídeo. Compartilha com seus amigos e vamos estudar matemática. Valeu? Até a próxima. Fui!